Música Maravilhoso Renovo o registro e os agradecimentos desta Corte em face da presença da excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Rousseff, dos excelentíssimos senhores Vice-Presidente da nossa República Michel Temer, senadora Marta Suplicy, Presidente do Congresso Nacional em exercício, em cuja pessoa cumprimento todos os senadores. Do Presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, em nome de quem cumprimento todos os deputados federais. Cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos de hoje, meus pares aqui de julgamentos diários, também os de ontem, me permite fazer um registro, dois registros especiais. Um, lembrando que hoje é o aniversário do ministro, notável ministro, legendário ministro, Moreira Alves. Na boa companhia, por sinal, também é o aniversário da ministra Carmen Lúcia. A outra anotação é para saudar o retorno da notável ministra Ellen Grace, que penso que pela primeira vez retorna à casa, depois da sua aposentadoria, e uma brilhantíssima passagem por esta nossa Corte. Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ari Pajendle, também em cujo nome agradeço a presença de todos os senhores ministros dos Tribunais Superiores. Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Álvaro Luiz Pinto Marques Soares, pela segunda vez faça saudação, em nome de quem cumprimento todos os membros da Justiça Militar. Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Orestes da Lazer, em cuja pessoa cumprimento todos os membros da Justiça do Trabalho. Ministro do Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, publicista eminente, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros de Estado. Senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, em especial a ministra Eliana Calmon. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Gugel Santos, em cujo honrado e admirável nome agradeço a presença dos membros do Ministério Público da União, dos Estados e do Distrito Federal. Senhor advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, em cuja pessoa cumprimento todos os membros da Advocacia-Geral da União. Senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, em cujo nome cumprimento os demais ministros desse importante Tribunal da República. Senhor defensor público da União, doutor Raman Tabosa de Moraes e Córdoba. Senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Filgueiras Cavalcante, a quem de logo agradeço pelas generosas palavras, pela amizade, em cujo nome agradeço a presença dos senhores advogados. Excelentíssimo senhor governador de Sergipe, Marcelo Deda, governador do meu Estado, ex-aluno, amigo, amigo, cuja presença tanto me honra, em cujo nome cumprimento os demais governadores presentes, mas faço um registro para o governador Anchieta Filho, porque hoje é o Dia Nacional do Índio e Sua Excelência, quando da execução do nosso acordo, da nossa decisão plenária, reconhecendo os direitos originários das cinco etnias indígenas alocadas naquela região chamada de Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima, Sua Excelência facilitou, sobremodo, com espírito cívico elogiável, tal execução decisória. Senhor José Américo Lima, Sua Excelência é prefeito de Propriar, Sergipe. Também saúdo carinhosamente, com todo respeito, Vossa Excelência, que vem da minha terra, da minha cidade natal. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, desembargador José Alves Neto, meu colega de turma, da turma da Faculdade de Direito de Sergipe, de 1966, em cujo nome agradeço a presença dos demais presidentes de Tribunais de Justiça do país. Excelentíssimo Senhor Presidente do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça nos Estados, desembargador Marcos Favre, Senhora Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Angélica Guimarães, Senhores Embaixadores, Senhor Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Fernando Fragoso, Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Olindo Herculano de Menezes, em cuja pessoa cumprimento toda a Justiça Federal, Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador João de Assis Mariose, em nome de quem cumprimento os demais presidentes dos tribunais, presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, Senhor Presidente do Conselho Seccional da UAB do Distrito Federal, Francisco Caputo, presidentes de Associações da Magistratura e demais representantes de classe, familiares dos ministros desta Casa, servidores do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de mais autoridades, Daniela Mercury, eu lhe faço uma saudação também em separado para agradecer em nome de toda essa plateia, inclusive da presidente Dilma Rousseff, pelo brilho da execução do hino nacional a seu cargo, a sua presença leve, artística, de poeta, de compositora, de intérprete, contribuiu sobre modo para marcar essa minha investidura e do ministro Joaquim nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, respectivamente. Obrigado de todo o coração. Eu disse a minha alma, fica tranquila e espera, até que as trevas sejam luz e a quietude seja dança. Quem já se colocou a testa de qualquer dos poderes do Estado brasileiro, certamente fez o que fiz ainda há pouco, prestar o solene compromisso de atuar sempre nos marcos da Constituição e das leis, assim nessa ordem. com um registro especial para o ato de posse da presidente Dilma Rousseff, que, sob a mais respeitosa audição e o mais atento olhar da própria história, se tornou a primeira mulher a titularizar o cargo de presidente da República Federativa do Brasil, um gida que foi, sua excelência, pela pia batismal do voto popular. Perguntarão os que me ouvem e veem, por que o compromisso de tais agentes do poder é o de atuar nos marcos da Constituição e das leis nessa imperiosa sequência? Resposta, porque na primacial observância da Constituição e na complementar a obediência às leis do Brasil é que reside a garantia de um desempenho à altura da relevância dos respectivos cargos. É como dizer, basta cumprir fielmente a Constituição e as leis com as respectivas prioridades temáticas para se ter antecipado a certeza do êxito de tão honrosas, elementares e complexas investiduras. É o que sente e pensa o próprio homem comum do povo. Segundo, pessoalmente comprovei com a vivência deste recente episódio, que peço licença para contar. Retornava eu de um almoço domingueiro aqui em Brasília, na companhia da minha Rita e de um dos meus filhos, quando encontrei ao lado do nosso automóvel um homem que aparentava de 30 a 35 anos de idade. Apresentou-se como guardador de carros, mas eu já o conhecia, meio à distância, como uma espécie mesmo de morador de rua. Já o vi, mais de uma vez, com rede estendida sob árvores para embalar o abandono dele. Apresentou-se como guardador de carros, eu dizia, e assim me dirigiu a palavra. Ministro Aires Brito, como o senhor vê, estou aqui tomando conta do seu veículo para que ninguém danifique o patrimônio da sua família. Eu agradeci aquele homem que me conhecia até pelo nome e procurei nos bolsos algum trocado para recompensá-lo. Em vão. Nenhum dos três membros da família Brito portava dinheiro. Nem graúdo, nem miúdo. Ele disse então, disse eu então ao meu educado interlocutor, como o senhor percebe, desta feita eu vou ficar lhe devendo. Ele me fitou diretamente, profundamente nos olhos e altivo respondeu, ministro, o senhor não me deve nada. O senhor não me deve nada, ministro. Basta cumprir a Constituição. Fecha o parêntese e faço nova pergunta. E por que tudo começa com o dever do fiel cumprimento da Constituição? Resposta igualmente fácil. É que esse documento de nome Constituição é fundante de toda a nossa ordem jurídica. Diploma inaugural do nosso direito positivo, portanto. E o supremo em hierarquia normativa. O constitucionalista eminente Michel Temer dá lições primorosas quanto ao conceito de Constituição e de poder constituinte. A Constituição é a primeira e mais importante voz do direito aos ouvidos do povo. Dando o seu caráter estruturante do Estado e da própria sociedade há um só tempo. Certidão de nascimento e carteira de identidade do Estado. Projeto de vida global da sociedade. Daqui já se vislumbra o que mais importa. Esse diploma jurídico de nome Constituição provém diretamente da nação brasileira. A única instância de poder que é anterior, exterior e superior ao próprio Estado. Por isso que, pela sua filha unigênita, que é a Constituição mesma, a nação governa permanentemente quem governa transitoriamente. E o faz, aqui nesta terra, Brasilis, pelo modo mais intrinsecamente meritório, pelo modo mais cristalinamente legítimo, pois o fato é que a menina dos olhos da nossa Constituição é a democracia. Democracia que nos confere o status de país juridicamente civilizado, primeiro mundista, pois os focos estruturais de fragilidade do país não estão em nosso arcabouço, o guarda-chuva normativo, mas no abismo que se rasga entre a excelência da Constituição e sua concreta incidência sobre a nossa realidade socioeconômica e política. Democracia, enfim, que se enlaça tão intimamente a liberdade de imprensa que romper esse cordão umbilical é matar as duas, a imprensa e a democracia. Com efeito, o mais refinado toque de sapiência política da nossa última Assembleia Nacional Constituinte foi erigir a democracia como sua principal ideia-força, o pinacular princípio de organização do Estado e da sociedade civil, sabido que, de todas as fórmulas de estruturação estatal societária, somente a democracia que se funda na soberania popular. Democracia que toma o nome de federação, quando vista sob o ângulo da divisão espacial do poder político. O nome de república, já sob o prisma da tripartição independente e harmônica dos poderes estatais. Daí esses dois anéis de Saturno, que são a indissolubilidade de laços e a autonomia política em se tratando do condomínio federativo, diria o ministro Celso de Mello. Daí os princípios da eletividade dos governantes, da temporariedade dos respectivos mandatos, da responsabilidade jurídica pessoal, individual, de todo e qualquer agente público. Do controle externo a que todos eles se submetem em se tratando de república. Democracia, enfim, que mantém, democracia, enfim, repito, que mantém com a liberdade de informação jornalística uma relação de unha e carne, de olho e pálpebra, de veias e sangue. Claro que há muito mais a elogiar em nossa Constituição, mas não em um discurso de posse. Discurso que, pelo que vejo ao redor, nem se faz acompanhar de um bonito arranjo de flores para tornar a plateia menos indefesa. Por isso que tento abreviar as coisas, dizendo em síntese o seguinte, a nossa Constituição tem o inexedível mérito de partir do melhor governo possível para a melhor administração possível. A melhor administração, porque regida pelos princípios republicanos e cumulativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dando-se que a moralidade tem na probidade administrativa o seu mais relevante conteúdo, pois sua violação pode acarretar a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível e sob a cláusula de que, eminente Procurador-Geral da República, sob a cláusula de que, tais ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Ou seja, a Constituição rima erário consacrário. Publicidade, a seu turno, como sinônimo perfeito de transparência ou visibilidade do poder, como princípio de excomunhão à ruinosa cultura do biombo, da coxia, do bastidor, a silhueta da verdade só assenta em vestidos transparentes. Já o melhor governo possível, porque não basta aos parlamentares e aos chefes de poder executivo a legitimidade pela investidura. É preciso ainda a legitimidade pelo exercício, somente obtida se eles, membros do poder, participando da vitalização, partindo da vitalização dos explícitos fundamentos da República, e todos sabem, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, venham a concretizar os objetivos também explicitamente adjetivados de fundamentais desse mesmo Estado republicano. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a imaginação, erradicar a pobreza e a marginalização, a maior de todas as políticas públicas, e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Promover o bem de todos, sem preconceito de qualquer natureza. Posição em que também fica o poder judiciário. O poder judiciário também fica ali estrategicamente situado entre os fundamentos da República e os objetivos igualmente fundamentais dessa República. Mas o que... Mas há uma diferença. Os magistrados não governam. O que eles fazem é evitar o desgoverno, quando para tanto provocados. Os magistrados não mandam propriamente na massa dos governados e administrados, mas eles impedem os eventuais desmandos do que tem esse originário poder. Os magistrados não controlam permanentemente e com imediatidade a população, mas tem a força de controlar os controladores em processo aberto para esse fim. Os magistrados não protagonizam relações jurídicas privadas enquanto tais, enquanto magistrados mesmos, porém se disponibilizam para o equacionamento jurisdicional de todas elas. de onde a menção do poder judiciário em terceiro e último lugar há uma razão lógica e cronológica, de onde a menção do poder judiciário em terceiro e último lugar no rol dos poderes estatais. Primeiro, o legislativo. Segundo, o executivo. Terceiro, o judiciário. Para facilitar essa compreensão final de que o poder que evita o desgoverno, o desmando e o descontrole eventual dos outros dois, não pode ele mesmo se desgovernar, se desmandar, se descontrolar. Mais que impor respeito, o judiciário tem que se impor ao respeito. me ensinava meu pai, João Fernandes de Brito, juiz de direito de carreira do Estado de Sergipe e da minha cidade de Propriá. Uma frase. Se ao direito cabe ditar as regras do jogo da vida social, mormentas que mais temerariamente instabilizam a convivência humana, o direito é o próprio complexo das condições existenciais da sociedade, ensinava Von Ehring, o poder judiciário é que detém o monopólio da interpretação e aplicação final do sistema de normas em que esse direito consiste. O judiciário é a definitiva âncora de cognição e aplicabilidade vinculativa do direito, como uma espécie de luz no fim do túnel das nossas mais acirradas e até odientas confrontações. Derramamento de bilis não combina com produção de neurônios. É o poder que não pode jamais perder a confiança da coletividade, sob pena de esgarçar o próprio tecido da coesão nacional. Pronto, concluo este passar em revista a nossa Constituição para dizer que ela, sabendo-se primeiro mundista, investiu na ideia de um poder judiciário também primeiro mundista, como com outras palavras disso o ministro César Peluso ainda há poucos meses quando dá do início, quando dá abertura do ano judiciário. Pelo que a Constituição fez dele, poder judiciário, um único poder estatal integralmente profissionalizado, centralmente estruturado em carreira e sob os mais rigorosos critérios de investidura, assim no plano do conhecimento técnico quanto do comportamento ético para os magistrados, sempre vigorou a lei da ficha limpa. Habilitou a melhor saber de si e dos outros, saber de si e dos outros poderes, pois as respectivas linhas de competência funcional são por ele, poder judiciário, interpretadas e aplicadas com definitividade. A Constituição impôs aos juízes de primeiro grau a frequência e o aproveitamento em cursos de formação e aperfeiçoamento técnico, até como pressuposto de promoção na carreira. Tudo isso de parelha com a imposição de bem mais rígidas vedações, de que servem de amostra a sindicalização e a greve, filiação a partido político, participação em custos processuais, acumulação de cargos, salvo uma de magistério, percepção de horas extras, mesmo sabendo que nenhuma categoria funcional pública, nenhuma, supera os magistrados em carga de trabalho, inumeráveis que são as chamadas ações judiciais. Todos nós magistrados, quando vamos nos recolher à noite para o merecido sono, dizemos mental, mente ou inconscientemente, senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Enfim, a Constituição conferiu aos magistrados a missão de guardá-la por cima de pau e pedra, se necessário, por serem eles os seus mais obsessivos militantes. A adjetivação de obsessivo é da ilustrada jornalista Dora Kramer, que também nos honra com sua presença. Por isso que eles, os magistrados, fazem do compromisso de posse uma jura de amor e têm que transformar seus pré-requisitos de investidura, como notável saber jurídico e reputação ilibada, em permanentes requisitos de desempenho. Agora eu termino com a parte mais devocional da função judicante. Peço vênia para fazê-lo. Os magistrados julgam os indivíduos seus semelhantes, como é difícil o julgamento dos próprios semelhantes. Os magistrados julgam os grupos sociais, as demandas do Estado e contra ele, os interesses todos da sociedade. Tem que fazê-lo. O poder legislativo não é obrigado a legislar, mas o poder judiciário é obrigado a julgar. Tem que fazê-lo com a observância destes requisitos mínimos. Primeiro, o que se exige do magistrado com um tipo de preparo técnico ou competência profissional que vai da identificação dos dispositivos e às vezes são tantos aplicáveis ao caso à revelação das propriedades normativas deles. Os textos jurídicos a interpretar são ondas de possibilidades normativas para me valer de expressão cunhada ministro Lewandowski pelos físicos quânticos do início do século XX. e a propósito das partículas subatômicas dos prótons, elétrons e neutros. Os dispositivos são ondas de possibilidades normativas. Com serenidade ou equilíbrio emocional, pois é direito subjetivo fundamental do juridicionado saber que o seu processo está sob os cuidados de um juridicionante sereno, equilibrado, calmo. calma, porém, que não se confunde com lerdeza, tendo em vista o direito constitucional à razoável duração do processo com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Sem confundir jamais o papel de julgador com o de parte processual, pois o fato é que juiz e parte são como água e óleo, não se misturam. Tratando as partes com urbanidade ou consideração, o que implica descarte da prepotência e da pose. Permitam-me a coloquialidade ainda uma vez, quem tem o rei na barriga um dia morre de parto. promovendo a abertura das janelas dos autos e aqui vem uma questão muito polêmica, promovendo a abertura das janelas dos autos para o mundo circundante, a fim de conhecer a particularizada realidade dos seus jurisdicionados e as expectativas sociais sobre a decisão objetivamente justa para aquele tipo de demanda. Juiz não é traça de processo, não é ácaro de gabinete e, por isso, sem fugir das provas dos autos, nem se tornar refém da opinião pública, tem que levar os pertinentes dispositivos jurídicos ao cumprimento de sua pouco percebida, mediata ou macrofunção de conciliar o direito com a vida, não apenas de sua imediata ou microfunção de equacionar conflitos entre partes nominalmente identificáveis, exigindo-se-lhes, no entanto, fundamentação rigorosamente técnica. Distinguir, outro papel do magistrado contemporâneo, distinguir entre normas que fazem o direito a evoluir apenas por modo tópico, pontual, à base de modestos critérios de conveniência e oportunidade e normas decididamente ambiciosas quanto à matéria por elas conformadas, pois, agora sim, ditadas por critérios de imperiosa necessidade. O ministro Gilmar Mendes também tem enfatizado desse aspecto. Normas, estas últimas, que, infletindo sobre a cultura mesma de um povo para qualitativamente transformar essa cultura com muito mais denso teor de radicalidade, fazem do direito um mecanismo de controle social, sim, como qualquer outra norma, e, ao mesmo tempo, um signo de civilização avançada. Por isso que, demandantes essas normas de interpretação ainda mais objetivamente fundamentada, pois vão além da simples introdução de novos comportamentos sociais para mudar mentalidades e, assim, transformar pessoas. E nós sabemos que há pessoas que experimentam imensa dificuldade para enterrar ideias mortas. Há exemplo daquelas normas que, na Constituição mesma, consagram políticas públicas de enfrentamento dos fatores de desigualdade sociais, aqui embutidas as que democratizam o acesso das pessoas economicamente débeis à justiça e que prestigiam o aparelhamento das defensorias públicas. Ou as normas de cerrado combate à improbidade administrativa e, complementarmente, propiciadora das ações de ressarcimento ao erário. As normas promocionais da inata dignidade das mulheres, dos negros, dos sofredores de deficiência física ou mental e as chamadas leis da ficha limpa, Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa e Proteção do Consumidor, ProUni ou Universidade para Todos, Lei de Acesso à Informação, comentada ainda há pouco num diálogo franco com a eminente Presidente da República, Dilma Rousseff. Normas, portanto, normas ainda definidoras de um desenvolvimento nacional em que a livre iniciativa exerce um papel de vanguarda, conciliatoriamente com os valores sociais do trabalho, fortalecimento do mercado interno, criação e refinamento de tecnologias nacionais, proteção e preservação do meio ambiente. nunca pudemos esquecer que as matas virgens são as que mais procriam. Manejar, diante do caso ou das teses em confrontos, os dois conhecidos hemisférios do cérebro humano. Esse é um papel atualíssimo, contemporâneo dos magistrados. Manejar o lado direito do cérebro, no qual se aloja o sentimento. Os dois hemisférios são categorizados como tais pela física quântica e pela neurociência. O lado direito do cérebro, no qual se aloja o sentimento. O lado esquerdo, locus do pensamento. No sentimento, a geração da energia, a que chamamos de intuição, contemplação, imaginação, percepção, abertura para o outro e também para a sociedade em geral. Disposição para dialogar com a própria existência. Nunca, jamais, coisificar as pessoas e, se possível, personalizar as coisas. Presentificar a vida e, assim, compartilhar a experiência que Heráclito, 540, 480 anos antes de Cristo, traduziu com a máxima de que, aspas, o ser das coisas é o movimento. Ninguém entra duas vezes nas águas de um mesmo rio, pois o fato é que, na vida, tudo muda, menos a mudança. Só o impermanente é que é permanente. Só o inconstante é que é constante. De sorte que a única questão fechada deve ser a abertura para o novo, embora não devamos confundir o novo com o fashion. Se tudo é incerto, se tudo é incerto, é porque é certo mesmo que tudo seja incerto. Se tudo é teluricamente inseguro, que nos sintamos seguros na telúrica insegurança das coisas. É o nosso lado emocional, feminino, artístico, amoroso, sensitivo, corajoso por saber que quem não solta as amarras desse navio de nome coração corre o risco de ficar à deriva é no próprio cais do porto, que é a pior forma de ficar à deriva. Lado do cérebro mais sanguinamente irrigado, a ciência comprova isso, o lado feminino, e que tanto nos catapulta para o mundo dos valores, bondade, justiça, ética, verdade, estética, para lembrar os gregos, quanto nos livra das garras da mesmice, com a virtude adicional, o lado direito do cérebro, o sentimento, de abrir os poros do pensamento, ou inteligência dita racional, para que ela se faça ainda mais clara, mais profunda e mais alongada no seu funcionamento. Já o hemisfério direito do cérebro, já o hemisfério esquerdo do cérebro, esse é o locus, esse é o locus do pensamento, conforme dito há pouco. Lado direito, sentimento, lado esquerdo, pensamento. O lado esquerdo é a nossa banda neural da técnica e da ciência, matriz de uma outra modalidade de energia, multitudinariamente designada essa energia por ideia, conceito, silogismo, teoria, doutrina, sistema e todo o gênero de abstrações que estamos aptos a fazer como seres dotados de razão. Logo, pensamento que é sinônimo de inteligência racional ou lógica ou intelectual ou reflexiva ou cartesiana, responsável por um tipo de conhecimento que se obtém não de chapa, não de estalo, como um raio que expoca no céu. Porém, por metódicas aproximações de um objeto necessariamente isolado ou fechado em si mesmo, o cientista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Há a guisa de parte sem um todo, no sentimento é o contrário, é um todo sem partes. Por isso que chamado o científico de conhecimento indireto ou discursivo ou especulativo, assim como quem se aproxima de um campo minado ou fortaleza inimiga, lado, enfim, que nos leva a idolatrar a segurança, tanto quanto o hemisfério direito nos conduz à justiça. É o nosso hemisfério viril, o esquerdo, o do pensamento. É o nosso hemisfério viril, não sendo por acaso, não sendo por acaso, que o direito seja uma palavra masculina, enquanto a justiça uma palavra feminina. Também não sendo por coincidência que o substantivo sentir, que o substantivo sentença venha do verbo sentir. Na linha do que falou, esse gênio da raça, governador Marcelo Deda, esse gênio da raça que foi o sergipano Tobias Barreto. Aspas, aspas, direito, direito não é só uma coisa que se sabe, é também uma coisa que se sente. Precedido por Platão e seguido por Mark Scheller, numa linha mais filosófica e holista a saber. Platão, quem não começa pelo amor nunca saberá o que é filosofia. Scheller, o ser humano, antes de ser um ser pensante ou volitivo, é um ser amante. Número 10, é o último, entender o juiz, que é justamente desse casamento por amor entre o pensamento e o sentimento, que se pode partejar o rebento da consciência. Terceira categoria, neural, que nos unifica por modo superlativo ou transcendente dos polos primários do sentimento e do pensamento. Consciência que já corresponde àquele ponto de equilíbrio que a literatura mística chama de terceiro olho, terceiro olho, o único olho que não é visto, mas justamente o que pode ver tudo. Holisticamente, esfericamente, sabido que no interior de uma circunferência é que se fazem presentes todos os ângulos da geometria física e agora da geometria humana. Consciência em suma que nos leva a transitar do sensível para o sensitivo e do humano para o humanismo e que nos habilita a fazer as refinadas ou sutis distinções entre reflexão e percepção, entendimento e compreensão, conhecimento e sapiência, segurança e justiça, Estado e sociedade civil, sociedade civil e nação, esta última, a nação, como realidade tridimensionalmente temporal, porquanto enlaçante do passado, do presente e do futuro do nosso povo, laço que prende a ancestralidade, a contemporaneidade e a posteridade da nossa gente. Assim como o rio é um só rio, da nascente à foz, a nação é uma só realidade anímica, espiritual, para lembrar Renan, da primeira geração à mais nova de todas elas. Encerro o discurso, fazendo, proponho aos três poderes da República, Presidente Marco Maia, Senadora Marta Suplicy, Presidente Dilma Rousseff, proponho aos três poderes da República a celebração de um pacto, o que me parece mais simples e ao mesmo tempo necessário. E ao fazê-lo, tenho certeza de que estarei falando em nome de todos os ministros desta Casa de fazer justiça. é o pacto mais simples e ao mesmo tempo necessário, que é um pacto do mais decidido, reverente e grato cumprimento da Constituição. Um pacto pró-Constituição, portanto, pelo que simbolicamente anuncio que estarei distribuindo aos presentes, eu e o ministro Joaquim Barbosa, por ocasião dos cumprimentos formais, um exemplar atualizado dela mesma, lei fundamental do país. Exemplar impresso por atenciosa autorização do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador José Sarney, a meu pedido. Senador, a quem agradeço e formulo votos de pronta a recuperação de saúde. Senhora Presidente Dilma Rousseff, recebo os meus respeitosos, carinhosos, cumprimentos pela sua presença a esta solenidade de minha posse e do ministro Joaquim Barbosa. Também assim, o Vice-Presidente da República, Michel Temer, amigo pessoal desde os anos 70 do século passado. Cumprimento que ainda estendo ao presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia, a senadora Marta Suplicy, ora respondendo pela... que tem o de idade que vocês têm de poder judiciário. Pois é, Vossa Excelência tem de idade o que nós temos de poder judiciário. Eu acho que Vossa Excelência está sendo benevolente, viu, consigo mesmo. todos na honrosa companhia do excelentíssimo senhor procurador da República, Roberto Gugel Santos e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofi Cavalcante. A quem? Estou falando de ambos os eminentes, de ambos, de ambas as eminentes autoridades. A quem emocionadamente agradeço, Dr. Roberto Gugel, Dr. Ofi, pela afetiva e mesmo cativante saudação que me dirigiram. Está provado que o século XXI é o século da afetividade e o complemento sem afetividade não pode haver efetividade do direito. Eu agradeço em meu nome nome do ministro Joaquim Barbosa. Vou além para dizer aos queridos servidores da casa com quem passaria a trabalhar com toda a honra e mais a tantas respeitáveis autoridades e amigos tantos que se deslocaram para este recinto. Em especial, permito-me citar alguns nomes sem a pretensão de excluir absolutamente ninguém. refiro-me a Daniela Mercury, artista e cidadã admirável, simpatia de gente que nos regalou com uma interpretação maravilhosamente personalizada do hino nacional. Refiro-me a Roberto Dinamite e a Romário, ídolos vascaíno de sempre. Dora Cramer, Ziraldo, Milton Gonçalves, Leida Nagli, Antônio Carlos Ferreira. Cinco, também brevíssimos registros, últimos. O primeiro, para saudar à distância, Celso Antônio, Bandeira de Melo e Fábio Comparato. Queridos amigos, definitivas referências de preparo científico, ética e cidadania que não puderam estar presentes a esta nossa posse, ministro Joaquim Barbosa. O segundo registro, para agradecer as palavras do ministro Celso de Melo. Essa enciclopédia jurídica e cultural da nossa casa. Palavras tão repassadas de desvanecedora amizade e reveladoras de uma inexedível qualidade literária, tão própria de sua excelência. O terceiro, para dizer ao ministro Peluso, que é uma honra, ministro Peluso, sucedê-lo na presidência do Supremo e do CNJ. Ele, ministro Antônio Peluso, que tão ilustra os anais desta nossa instância suprema e, ao mesmo tempo, tribunal constitucional, com o seu denso estofo cultural, inteligência aguda, raciocínio, tão aristotélica ou cartesianamente articulado, quanto velocíssimo. Vossa Excelência é realmente um juiz de carreira. A velocidade do raciocínio do ministro César Peluso é inigualável. Técnica argumentativa, técnica argumentativa, sedutora e vibrante a um só tempo. Como Vossa Excelência sabe enfaticamente defender os seus pontos de vista, ministro César Peluso. Eu tenho a honra de ser seu colega e de sucedê-lo aqui na presidência. A quarta anotação vai para o ministro Joaquim Barbosa. também paradigma de cultura, independência, honradez, imaculada honorabilidade, altivez, com quem partilharei mais de perto a dupla gestão que ora me é confiada. Reeditando, ministro Joaquim Barbosa, uma convivência que se iniciou com Vossa Excelência, depois com esse notável ministro que é Ricardo Lewandowski, na superior direção do Tribunal Superior Eleitoral. O quarto e último registro é para minha família. Inicialmente, meus oito irmãos aqui presentes, com seus esposos e esposas, meus queridos cunhados, mais um irmão que não pôde se deslocar da minha querida própria, senhor prefeito, e outro irmão que está aqui, sim, no meio de nós, mas substituindo seu belo e alegre corpo físico pela feérica luz do seu amoroso espírito, Márcio. Feérica luz que neste local também se esparrama por efeito da eternal lembrança do meu pai, João Fernandes de Brito, e de minha mãe, Dalva Aires de Freitas Brito, ícones desta minha terrena, desta minha vida terrena e de outras vidas que ainda terei, porquanto aprendi com eles dois que o nada, o nada, não pode ser o derradeiro anfitrião de tudo. em sequência, saúdo meus cinco amados filhos, Marcel, também juiz de carreira, Adriana, Adriele, Tainan, Narinha, na companhia dos meus igualmente amados netos, Bruninha, Lucas, João Paulo e Davi, além dos meus estimados genros e noras. Por último, ponho meus olhos nos olhos de Rita, mulher com quem durmo e acordo, e que é também a mulher dos meus sonhos. Mulher... Mulher a quem digo agora que tinha mesmo que ser abril o mês desta minha posse, pois abril foi o mês em que nos conhecemos. O dia nove foi a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo. Rubra como a pele das manhãs ainda no talo das madrugadas. Doce como o gosto de minha vida, Rita, ao seu lado desde então. Obrigado a todos. Obrigado. Você acompanhou ao vivo de Brasília a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de posse dos ministros Ayres Brito e Joaquim Barbosa nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. NBR-ATV do Governo Federal. NBR-ATV NBR-ATV